Vamos lá, pessoal. Então, vamos aqui identificar, né? Nós temos portas e janelas colocadas aqui, aleatoriamente, no nosso exemplo aqui, né? Nós vamos criar identificadores de portas e janelas. Muito simples, tá? Aqui na aba Anotar, eles já estão criados. Eu vou mostrar pra vocês onde. É apenas a gente visualizar dentro da planta. Aqui, ó, identificar por categoria. Nós podemos sair clicando em cada um. Ou nós podemos simplesmente aqui identificar todos, escolher os identificadores que nós queremos. Identificadores de janela, por exemplo, identificadores de portas. E ok. Vejam que eles vêm pra cá, mas a gente consegue movê-los de posição, se a gente quiser, tá bom? As cores nós já aprendemos a alterar no módulo 1, tá bom? Ali a gente fala de edição de linhas de cotas também, de cores de cotas e também dos identificadores. E como criar uma tabela de identificadores? Aqui na barra do navegador, no template de vocês, já vai vir criada a tabela de janelas. Vamos dar dois cliques aqui, ó. Vocês viram que tem duas janelas, a J1 e a J5, que são essas daqui, ó, J1 e J5. Se eu quiser inserir qualquer janela nesse momento, arquitetura janela, vou pegar uma janela aqui grande. Essa, por exemplo, né? Pra essa janela aqui. Essa aqui já é um outro tipo, que não está identificado. Então, eu vou vir aqui em anotar, identificador por categoria e vou clicar na minha janelinha. Se eu quiser, né? Posso colocar aqui com ou sem linha de chamada também. Basta clicar aqui e ativar a opção do identificador em editar tipo. A gente pode também, pessoal, alterar. Vocês estão vendo que aqui ela se chama 41, né? E tirar a janela, a linha de chamada aqui na barra de propriedades, tá? Só que 41 não é o padrão, né, das outras janelas. Tem aqui J1, J5. Então, como alterar? Aqui, selecionando a janela, nós podemos aqui ver na barra de propriedades em editar tipo, qual é o seu identificador. Olha aqui, ó. Marca do tipo. Então, em marca do tipo, eu vou escolher um J pra ela, né? Um JX, por exemplo, que eu não sei se já tem outras aí com esse tamanho, tá bom? Então, eu vou chamar ela de JX e automaticamente ela aparece aqui na minha tabela de janelas, ó. JX já veio pra cá. Pra fazer a tabela de portas, nós vamos tomar como base essa mesma a sequência que já está previamente definida aqui. Marca do tipo, que é o nome. Contador, vai mudar a quantidade, né? Família e tipo, vai falar se ela janela maximar, qual é o tipo dela e sua medida. Largura e altura, eu posso excluir, porque aqui em família e tipo já tem, né, essas medidas. E material, né, alumínio. Então, por exemplo, como é que eu faria, então, pra editar essa tabela pronta, né? Aqui, ó, campos, na barra de propriedades, editar. Eu posso tirar, por exemplo, aqui que está repetitivo, altura e largura, né? Clico aqui em altura e largura, aperto a setinha vermelha, ok. Já altero mais uma vez. Aqui vocês podem alterar também, né, essas questões, título, né? E vocês sempre vão acessar essa tabela por aqui, ó. Tabela de quantidades, tabela de janela. Se eu quiser, inclusive, incluir mais campos, ó, altura do peitorio, por exemplo, né? Posso colocar aqui, curso, fabricante, família, tem muitas informações. Todas essas informações parametrizadas do Revit, tá bom? Então, a altura do peitorio foi acrescentada aqui, por exemplo. Vamos criar uma nova, que é a tabela de portas. Eu vou clicar com o botão direito aqui, em tabelas de quantidades, nova tabela de quantidades. Nós vamos escolher aqui uma categoria pra ela. Janela já estava aqui, vamos ver aqui se a gente acha portas. Portas, aqui. Tabela de componentes da construção, construção nova, ok. E o que vai ter dentro dessa minha tabela de portas? Eu vou pegar como base aqui, ó. Marque tipo. É marca de tipo. Contador. Pode ser em outra sequência, tá, gente? De acordo com o que vocês quiserem aí, incluir de informações, né? Contagem ou contador, né? Posso alterar o nome ali também na tabela. Família e tipo. Material. Vou fazer igual, né? Pra ficar padronizado. Mas vocês podem, ó. Botar várias outras informações aí que o Heft já traz. Não traz aqui o material da porta, né? Provavelmente porque a porta é um componente com vários materiais. Vamos colocar a altura, então. A altura do peitorio já tá ali no final. Vamos ver fabricante, função, imagem, largura, marca. Vamos botar material da moldura. E a... Mais o quê? Nível. Vamos botar aqui o nível que ela se encontra pra ver como ela se comporta. Ok. Olha aí. Temos duas portas P1. São duas portas P1. Uma aqui, uma aqui. Vamos incluir uma outra porta aqui, ó. Arquitetura, porta. Vamos colocar uma porta aqui, por exemplo. Maior zona. Aqui, ó. Vou solterar a posição dela aqui, né, gente? Aqui na barra... Na aba Anotar. Identificador por categoria. Vejam que o nome dele é gigante. E eu não quero também... É... Que ele tenha linha de chamada. Então, vou selecionar e vou desmarcar essa opção. Aqui em editar, tipo, vou trocar o nome dela. PL1BB, né? Então, vamos trocar de marca do tipo. Vamos colocar PV, de porta de vidro. Ó, mais bonitinho, né? Podemos modificar selecionando aqui o PV. Selecionar em meu vinho é mais fácil, né? E ela já vai aparecer aqui na tabela de portas. Olha lá. Uma PV de correr. 180 por 210. Material da moldura não veio especificado na família. Por isso, nós vamos deletar esse campo. E o nível térreo, onde ela se encontra. Então, editando a tabela de portas. Campo. Material da moldura, nem adianta colocar. Porque a família das portas não trouxe essa informação ebuída. Essa informação paramétrica. Vamos ver em tipo de moldura. É. Não. Esse campo, tipo de moldura, também tá sem informação, né? Tipo de soleira. Também tá sem informação. Então, eu não sei tirar. Vamos deixar assim mesmo. Entendendo o conceito, né? Ele vai fazer todo o somatório já pra gente. Previamente definido aqui. Na parte de contagem, né? A gente pode alterar também, gente. A posição disso, né? Aqui em campos, ó. A gente pode passar pra cima ou pra baixo. Por exemplo, começando com o nível, né? Ok. Nível térreo primeiro, né? E a gente pode classificar e agrupar de forma diferente. Formatar de forma diferente também. Aqui, por exemplo, ó. A gente colocar e tênis a cada instância. A gente retirar. Ela já vai aparecer. Todas elas somadas, né? Dentro do pavimento térreo. Então, a gente quer sempre. E tênisar, né? Pra mostrar item por item. Assim, a gente tem informações individuais. Em classificar e agrupar, né? Nós temos aqui também, ó. Na sequência, né? Pra mostrar o total geral, por exemplo. A gente pode ativar a contagem geral. Em formatação, a gente pode alterar aqui, né? O que é um campo oculto. Né? Em contagem, ó. Mostrar o cálculo. Cálculo. Cálculoar totais. Né? A gente pode ir fazendo aqui vários acréscimos de informações. Editando aqui nesses campos. Nas formatações e aparências dessa tabela aí. Beleza? Na aula de impressão, vocês vão ver como trazer essa tabela pra dentro da prancha. E como ela vai estar formatada também. E pode ser editada na própria prancha. Beleza, pessoal? Ficamos aqui, então, com as tabelas de quantidades de portas e de janelas. Tá bom? Vamos ver depois outros tipos de tabelas. Tchau. Tchau.